Vamos supor que nós estamos agora em 2009 e você acabou de ter a brilhante ideia de comprar um Porsche 911. Novo, certo? Na verdade era o seu ano da sorte, porque a Porsche tinha acabado de revisar toda a sua linha de motores Flat 6, os motores Boxer, e introduzindo a injeção direta e diversas outras tecnologias nessa nova gama de motores. E ela começava a oferecer o 911 a partir do modelo carreira, certo? Com motor 3.6 litros, que produzia 340 cavalos. Se isso não fosse o suficiente, nós tínhamos essa versão, a carreira S, com um motor que produzia 380 cavalos, 40 cavalos a mais, aumentando a litragem para 3.8 litros. Se isso não fosse ainda, os 380 não fosse o suficiente para você, a gente teria que partir para os modelos turbo. Porque, de acordo com o projeto original da Porsche, não era possível mais produzir potência desses 3.8 litros. Mas será mesmo que os engenheiros da Porsche tiraram tudo que fosse possível desse motor 3.8 litros? Será que a gente não tem margem para melhorias e aumentar a eficiência desse motor ainda aspirado? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, essa é a belezinha de 3.8 litros da 4S, certo? E, na verdade, essa pergunta, se o motor aspirado pode ganhar mais potência, é uma pergunta muito frequente. A gente recebe isso aqui quase que diariamente. E, na verdade, em modo geral, a resposta é que os ganhos para o motor aspirado são muito pequenos, por volta de 5 a 8% da potência original. Isso se deve ao próprio funcionamento de um motor aspirado, que está sempre limitado na quantidade de ar que ele pode admitir, certo? E as montadoras, para aumentar a potência do motor, elas acabam aumentando a litragem do motor, essa é a principal modificação que se faz para você fazer com que esse motor admita um volume maior de ar, certo? A gente está falando aqui de eficiência volumétrica. É claro que existem algumas exceções aí no mercado, que são motores que são limitados por outra forma. Eu vou deixar um card para um vídeo aqui de uma C63, que ganha expressivamente mais potência com o remap, mas não é o caso dessa 3.8. Mas, na verdade, se a gente analisar o fluxo de ar desse motor, desde a entrada até a saída, a gente tem algumas restrições no projeto original da Porsche, que podem ser melhoradas, e a gente facilitar a entrada desse ar, fazer com que entre mais ar dentro desse motor, sem alterar a litragem do motor. A gente está falando aqui de melhorias no projeto original da Porsche, em termos de eficiência, tanto na parte de admissão, quanto na parte de exaustão. E essas melhorias compõem o que a gente chama de kit de estágio 2, que compõe algumas peças, e a nossa programação customizada aqui da Vanguard. Então vamos falar do primeiro upgrade que a gente instalou nesse motor, lá na Vanguard Maintenance. Então vamos falar dos coletores originais da 911, porque aqui há uma área para a gente ter ganho. O coletor original, apesar de ser uma 911, ele foi projetado tendo em vista custo de fabricação, um pouco de desempenho, e também a grande questão aqui, você vê que o principal componente desse coletor é o catalisador e a sua eficiência. Na verdade, todas as montadoras europeias estão limitadas aqui pelo catalisador, por uma questão de emissões, né? E você precisa fazer um coletor que deixe esse cara na sua temperatura de funcionamento o mais rápido possível. Então esse coletor, ele na verdade está para servir o catalisador. E o coletor, se a gente vê todo o projeto dele, a gente vê que os dutos, eles não são ideais se você analisar só pelo fator de performance. Então você vê diversas áreas, diversas restrições e curvas, isso vai influenciar diretamente no fluxo do gás aqui, isso vai alterar, vai gerar zonas de turbulência e vai alterar a velocidade desse gás, desse polso de combustão que está saindo aqui desse cilindro, né? E isso vai fazer com que a peça seja menos eficiente do ponto de vista de performance, né? E na verdade, se você perceber aqui o próprio coletor, ele também foi feito para facilitar o serviço do técnico. Então essas depressões que você tem aqui é justamente para o cara conseguir acessar esses parafusos. Esse daqui também estão entre os três dutos aqui primários, né? A gente vê para acessar só esse parafuso. Isso aqui vai gerar um estrangulamento e também bastante turbulência. Então não é um cenário ideal se você pensar somente em performance, certo? Então se a gente melhorar esse coletor, se a gente fizer um coletor customizado, a gente vai conseguir ganhar mais performance, certo? E é exatamente o que a gente fez para esse carro aqui. A gente fez um coletor customizado com o pessoal lá da Secret e existe todo um estudo de diversos componentes e do projeto para que ele seja o mais eficiente possível. Existem várias tecnologias que foram empregadas aqui nesse coletor customizado que a gente fez. Ele é feito de inox T304, né? Eu vou falar só de uma delas, que é até muito fácil de exemplificar aqui na prática, certo? Mas basicamente o que a gente tem aqui? A gente tem a flange do cabeçote, ela foi cortada a laser, certo? Aqui está o cabeçote do motor e aqui você tem as duas válvulas de exaustão ali abrindo a passagem dos gases que estão aqui dentro do cilindro, certo? Aí eles entram nos dutos primários, que são esses tubos. Esses tubos são muito mais longos do que o original ali. Eles também têm um diâmetro específico e eles estão equalizados. Então o comprimento deles é feito de forma que eles sejam equivalentes, né? Para daí entrar no que a gente chama de Merge Collector, que é essa peça aqui. Ela é um triângulo equilátero perfeito. Então cada um dos tubos está localizado em um intervalo ali de 120 graus, né? E aí você depois tem essa peça num ângulo de 15 graus, onde todos os gases de cada um dos pulsos vão se encontrar. E aí daqui para trás começa o escapamento Akrapovic. Então o que acontece na prática aqui nesse coletor? A gente tem no momento de abertura de válvulas desse cilindro, lembrando que os outros cilindros estão em outras fases, tem um em combustão, tem um em fase de compressão. Você tem o pulso, o pulso de combustão, os gases de ação vão sair em alta velocidade, vão percorrer esse duto, vão ganhar velocidade, se o diâmetro e o comprimento estiverem corretos, e vão se encontrar nesse Merge Collector. No momento que ele passa por aqui, ele acaba gerando um pulso secundário, um vácuo, que ele vai correr os outros dois dutos e vai diminuir, vai preparar, vai facilitar o processo para o próximo pulso, que vai vir de algum desses dois cilindros aqui, conforme a sequência de fogo lá do motor. E aí então você abre esse aqui, você tem o pulso, você diminui a contrapressão aqui nessa área do escapamento, assim que abre a segunda, o segundo cilindro, o outro cilindro, esse pulso de baixa pressão, que vem aqui do Merge Collector, vai sugar, vai facilitar a extração dos gases de combustão que estão dentro desse cilindro. É mais fácil explicar na prática, a gente consegue simular isso daqui, eu vou mostrar como é que acontece quando um pulso entra nesse coletor e quando um pulso passa por esse coletor. Vocês vão ver a zona de baixa pressão sendo gerada aqui nesses dutos e preparando o caminho para os próximos pulsos de combustão. Ok, sei que a explicação ficou complicada, mas na prática é muito simples entender o que a gente está buscando aqui. Estou com o coletor original, eu botei uns papéis aqui para simular o que acontece com o fluxo e a pressão nos coletores quando a gente tem a abertura das válvulas, certo? Aqui eu tenho uma simulação de um pulso de exaustão, quando a válvula abre e os gases saem em alta velocidade sobre pressão, certo? Ar comprimido. Eu vou jogar no coletor original como se essa válvula estivesse abrindo, estivesse no ciclo de abertura e essas outras em outros ciclos, certo? Toda vez que eu tenho pulso, esse pulso acaba retornando, vai buscar o caminho que é com menos restrição possível, ele acaba encontrando isso nos coletores e acaba gerando uma zona de contrapressão ou uma resistência ao pulso, ao fluxo dos gases que vão sair dos próximos cilindros conforme a sequência de fogo, de ignição, certo? E aqui desse lado nós temos o coletor que a gente mandou fazer com algumas tecnologias específicas para gerar o efeito de scavenging, o efeito de escoamento dentro do duto. Então os dutos primários, o merge collector a 120 graus, o ângulo de 15 graus com a união desses três dutos nessa região é tudo para criar esse efeito aqui. Então uma zona de baixa pressão, um pulso de baixa pressão que vai facilitar, que vai sugar os gases do outro cilindro que vai abrir na sequência, certo? E vai facilitar, vai diminuir a contrapressão e vai transformar o escapamento, que era uma peça de restrição, numa peça de mais eficiência, certo? Isso a gente consegue simular com bastante facilidade aqui. Se eu botar uma restrição, o efeito vai mudar. Mas se eu tiver o fluxo dos gases saindo, a gente zera esse efeito de sugamento, de escoamento ou em inglês, scavenging. Então desse jeito a gente faz um upgrade do carro, deixa ele mais eficiente, simplesmente trabalhando nas formas e no projeto do coletor original, certo? Mas tem mais coisa ainda. Bom, beleza. Então você viu a modificação que a gente fez na parte do escapamento dessa Porsche, para facilitar a saída dos gases, para deixar o motor mais eficiente na parte de saída. Mas tudo que sai tem que entrar por algum lugar e se a gente analisar agora na parte de admissão, a gente também tem alguns componentes que podem ser melhorados para a gente ganhar mais performance, para facilitar a entrada do ar, para entrar mais ar dentro do motor, certo? E no caso desse motor 3.8 de injeção direta, um dos principais componentes que são sempre modificados, é o próprio pleno. O pleno, na verdade, é uma peça, é uma caixa de ar, que serve tanto de reserva como de distribuição. Então a gente tem a entrada do ar do motor sendo controlada aqui pela borboleta, e aí ela é dividida entre as duas bancadas, certo? Entre os cilindros 1, 2, 3 e os cilindros 4, 5, 6. É dividida nessa peça. A peça original da Porsche é feita de plástico para reduzir o custo de fabricação, e existe aqui um formato de T no projeto. Então se você ver, essa peça faz um T. O que acontece na prática com essa forma de T? Se você analisar o comportamento do gás como um fluido, como um rio entrando dentro aqui do pleno, você vai ver que esse formato de T acaba gerando uma zona de turbulência aqui, porque você tem o ar sendo direcionado para essas laterais, e nessa zona você não tem muito o que acontece, ele fica gerando a turbulência aqui. Não é o formato mais ideal, porque essa turbulência acaba diminuindo a velocidade do ar que está entrando no pleno como um todo, sendo distribuído pelas bancadas, e isso significa que no final vai entrar menos ar dentro do motor, certo? O pleno também tem uma segunda câmara desse lado, já falo um pouquinho dela também. Se você fizer o estudo de fluxo desse cara com computador, com estudo de fluxo, é uma parte da física que precisa de computador para você chegar ali em resultados palpáveis, né? O pessoal chega nesse desenho ideal, no caso da IPD, de um Y. Então você vê que o pleno tem o mesmo tamanho do original, mas o formato começa a ser um Y. É basicamente para você ajudar a fazer essa divisão, sem gerar essa área de turbulência aqui no meio do T. Então ele tem formato de Y, o ar ele é conduzido mais facilmente, ele é super preguiçoso, então quando você ajuda ele no caminho, ele não perde essa velocidade, e aí assim consequentemente entra mais ar dentro do motor, e consequentemente produz mais potência. E aqui no pleno da IPD, a gente também tem a válvula ressonadora, que varia o volume do pleno, isso serve para você controlar a velocidade do ar e adequar essa velocidade em diferentes rotações do motor. O motor não é eficiente em todas as rotações, geralmente você escolhe o projetista, ele desenha o motor para ser eficiente em média, em alta ou em baixo, mas com essa variação você consegue compensar isso, e por exemplo, deixar o motor mais eficiente em baixas rotações, melhorar o consumo, só variando o volume do pleno, isso vai alterar todo o fluxo aqui dentro de admissão de ar do motor e ele fica mais eficiente nessa área. É para isso que serve essa borboleta, e no pleno da IPD, isso é mantido também. O comando vem do módulo, então isso é controlado tudo eletronicamente por essa solenoide aqui, que a gente vai ter que transferir para esse cara. Então o que a gente fez aqui? A gente melhorou a parte de saída de ar do motor, certo? E a gente está melhorando também a parte de entrada. Ou seja, o objetivo aqui é fazer um motor aspirado, admitir mais ar, sem instalar uma turbina nele, certo? Que é basicamente a função da turbina, botar ar lá para dentro. A gente consegue fazer isso removendo as resistências ou otimizando o fluxo desse ar entrando e saindo do motor. E aí a gente deixa ele mais eficiente, mais potente, certo? Então feito o escapamento e pleno, agora é a hora de amarrar no dinamômetro, subir o remap e ver como é que esse cara vem. Bom, instalados os upgrades, que compõem o nosso kit básico de estágio 2, que é o pleno e o coletor de escapamento, a gente chega na hora de fazer tudo isso funcionar junto com a nossa calibração customizada. Mas antes a gente recebe esse carro aqui, esse exemplar especificamente aqui do 997, já com filtro Cayenne e um catchback, a parte posterior, depois dos coletores, da Krapovic, certo? E esse carro nessa configuração, mas ainda assim no mapa original, produziu 330 cavalos na roda e 39 kgf de torque. Depois a gente vem, instala esses upgrades, o pleno e o coletor de escapamento e sobe a nossa programação de estágio 2, calibrando combustível e ponto de ignição para o nosso combustível brasileiro. Nesse cenário, o carro pula para 360 cavalos de roda e 43 kgf de torque. São basicamente 420 cavalos no motor e a gente cria um novo patamar para o 911, mas ainda assim no motor 3.8. São 40 cavalos a mais, sem alterar a litragem desse motor. Trabalhando apenas em eficiência, em termos de fluxo de ar dentro desse motor e da calibração customizada para o combustível brasileiro. E isso fica sendo o nosso kit de estágio 2, nada mal para um motor aspirado. Mais do que os 4 kgf de torque que esse 3.8 ganhou, na verdade a gente tem toda uma nova sinfonia que foi produzida aqui pelo novo conjunto acústico do escapamento. Esses coletores, junto com a Krapovic, transformam todo esse maravilhoso flat 6 que a Porsche fez. E tudo dentro de um setup muito tranquilo que a gente recomenda para qualquer 997, certo? Na verdade, alguns anos atrás passou aqui uma GT3 RS, uma versão desse motor voltado para as pistas, que gera 9.000 RPM, com som maravilhoso, mas esse carro ele deixou a dúvida se o som para um uso civil, um uso de cidade, não ficou melhor que essa GT3 RS. Porque a frequência, o acorde que esse motor está produzindo é maravilhoso, certo? Bom, se você gostou desse vídeo e aprendeu alguma coisa nova, não deixa de deixar sua curtida, o seu like, porque isso vai ajudar muito a gente. Nós somos um canal novo aqui no YouTube, mais uma oficina já um pouco antiga na manutenção, preparação e revisão de Porsche e de outros importados. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você acompanhar todos os outros vídeos que a gente está em produção ainda, como por exemplo, esse da carreira 4S, com motor aspirado, que ganha 40 cavalos. Não deixa de dar uma conferida também aí no nosso canal, que a gente tem vários vídeos como esse, a gente mostra os detalhes de cada projeto que a gente faz aqui na Vanguard, e sempre tenta passar alguma coisa nova para você. Também não deixa de acompanhar a gente no Instagram e a gente sempre tem coisa nova lá, dos projetos que estão sendo produzidos agora. Então, tudo o que aconteceu nesse Carreira S, o pessoal que estava no Instagram já deu uma acompanhada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. E aí E aí E aí E aí E aí E aí